Para entrar, assim, para a TV Globo, o negócio surgiu de um papo de piscina de clube com Daniel Filho. Quando eu fiquei afim de fazer Casa Especial, perguntei ao Daniel o que eu devia fazer. Ele, muito simpaticamente, falou para eu procurar o Domingos de Oliveira, que era o responsável por isso na Globo. Eu procurei Domingos. Domingos disse que estava interessado, em especial, em adaptação de clássicos. Pediu para eu fazer uma lista de clássicos que eu achasse interessante. Nessa lista, ele, Domingos, escolheu Dama das Camelhas. Só que, na hora de eu entregar o programa, o Domingos entrou de férias e o Viana entrou para a Globo naquele mês para cobrir. A primeira tarefa do Viana, acho que antes de escrever A Grande Família, foi cobrir as férias do Domingos. E aí, o Viana gostou muito do meu programa. Ele falou, poxa, Gilberto, é bom, você tem um diálogo bom, a personagem feminina é forte. Mas se você tiver afim de aprender um pouco de técnicas de televisão, você podia reescrever junto comigo. Eu falei, claro que eu estou afim, né, Viana? Aí ele me chamou para casa dele, teve um trabalhão, seria muito mais fácil para ele reescrever sozinho, né? Mas ele era super generoso, depois uma pessoa com o passado, assim, de CPC, de estar acostumado a trabalhar em grupo e gostava disso, passar conhecimento, né? Aí eu trabalhei com ele uns três ou quatro dias, foi ótimo, arriscavi o programa junto com ele. E esse contato com ele, por menos de uma semana, foi tão benéfico para mim. O que o Viana chamava de uns macetes de televisão, eu peguei muito bem, porque o segundo programa que eu escrevi não precisou de adaptação. Eu, quando entreguei, já deu para ir ao ar. Foi o meu primeiro original, chamou as praias desertas. A Dalgisa deu uma entrevista dizendo que unha sem esmalte é que é o filho. A Dalgisa, imagina, a Dalgisa. Você tem cada uma. Vem se minha filha só teve uma, é a Marta Rocha. E não vai haver outra, viu? São verdades que nem adianta discutir. Tchau. Tchau. E houve mais duas, hein? Esmalte mesmo é vermelho e homem casado não dá futuro.